Muito boa noite pra você, hoje é quinta-feira, dia 10 de fevereiro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Alba Notícias. A partir de agora você fica muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso Legislativo Baiano. Teremos hoje, nessa edição, uma entrevista muito especial falando com você que está em casa sobre um assunto que virou tema aqui no nosso estado com relação ao PIS-PASEB. A gente tem hoje uma entrevista com um advogado especialista em Direito do Trabalho. Ele vai falar sobre quem tem direito a receber o abono do PIS-PASEB e também outras questões a respeito desse benefício. A gente tem também muitos destaques na edição de hoje. Comissões permanentes da Alba já estão instaladas para atuação em 2022. Você vive fazendo PIX? A modalidade facilita mesmo as transações bancárias, mas fique atento aos riscos e golpes. No momento do esporte, Bahia perde para o Barcelona de Ilhéus e faz o pior início de Baianão desde 2013. Tem hoje as dicas na nossa agenda cultural para você programar dias divertidos gastando pouco. Agora, no nosso Alba Notícias. Muito boa noite para você, presidentes e titulares das 10 comissões permanentes aqui da Assembleia Legislativa da Bahia foram definidos nesta quarta-feira para atuação no quarto ano da 19ª Legislatura aqui na Casa. A principal mudança foi na Comissão de Finanças. Vamos ver. Num dia de instalações em massa de 10 comissões permanentes, a movimentação foi intensa no plenário da Alba. A sessão extraordinária no formato híbrido foi conduzida pelo presidente da Casa, o deputado Adolfo Menezes. Por acordo de líderes da maioria da minoria, deputado Sandro Reis, deputado Rosenberg e Pinto, como foi mantida a mesma composição dos dois anos do ano anterior, então houve a votação por acordo, que só houve uma mudança, claro, obedecendo a proporcionalidade, que foi a mudança do deputado Robinho, que presidia a Comissão de Finanças e Orçamento, para o deputado Reinaldo Branco. Próxima semana, quarta-feira, se Deus quiser, aí nós teremos votação de alguns projetos que já estão aqui na Casa. Na Comissão da Mulher, a deputada Olivia Santana segue responsável pela presidência. É uma comissão importantíssima, uma comissão que trabalha pela autonomia, pelo empoderamento das mulheres, que consegue dialogar aqui na Assembleia e garantir a aprovação de projetos que valorizam a vida das mulheres baianas. Portanto, eu fico muito feliz de receber mais uma vez essa confirmação do meu nome para a presidência dessa comissão. A criação do Canal do Sertão será uma das principais pautas deste ano na Comissão do Meio Ambiente, que tem o deputado José de Arimateia novamente como presidente. Dá continuidade ao trabalho que nós estávamos fazendo com respeito ao canal do Sertão Baiano, que já está em andamento. A gente espera em breve a ordem de serviço ser assinada. E também vamos dar continuidade nessa questão de conscientizar os prefeitos da questão da reciclagem, dos lixos, né? E vamos também estar apresentando na comissão um plano de políticas públicas para a causa animal. A relação dos presidentes das comissões ficou assim. Na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Marcelino Galo. Educação e cultura com a deputada Fabiola Mansur. À frente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, o deputado Jacó Lula da Silva. Meio Ambiente com José de Arimateia. Infraestrutura Pedro Tavares. Saúde e saneamento Eduardo Alencar. Na Comissão de Agricultura e Política Rural, Juiz Maria Oliveira. O deputado Capitão Alden ficou na presidência da Comissão de Defesa do Consumidor. Olívia Santana, responsável pela Comissão da Mulher. E devido à proporcionalidade partidária, a única mudança mesmo na composição das comissões em 2022 foi na Comissão de Finanças, que terá à frente o deputado Reinaldo Braga. Para deixar claro para você que está em casa e aprender também como funciona a Casa Legislativa, as comissões parlamentares são grupos técnicos compostos por deputados que analisam todas as matérias que tramitam em uma Assembleia Legislativa. A atuação das comissões é fundamental no funcionamento de uma Casa de Leis, como é o caso da Alba. Nós desejamos aqui sorte e um excelente trabalho aos nossos parlamentares e seus respectivos colegiados. Bom, gente, o pagamento desta questão que tomou conta da mídia, que é o abono salarial do PIS-PASEP de 2022. A gente teve a notícia, eles tiveram início aí nesta última terça-feira, dia 8 de fevereiro, e muita gente vai poder contar com até um salário mínimo, completando a renda no final do mês. Existem dois calendários separados para os trabalhadores que fazem parte deste grupo. Um abono para quem atua em empresas privadas, que neste caso é o PIS, e para os funcionários públicos é o PASEP, que começam a ter o dinheiro liberado no próximo dia 15 de fevereiro. E é justamente sobre este assunto, sobre este dinheirinho extra, que é tão importante, que nós vamos falar agora com Elidiciune. Espero que eu tenha complementado corretamente o nosso entrevistado. Ele que é advogado, especialista em direito do trabalho e previdenciário, vai tirar as dúvidas da gente. Olá, doutor, tudo jóia? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Alba Notícias, para a gente explicar para o pessoal que está em casa sobre o PIS, sobre o PASEP. Em primeiro lugar, qual é a diferença entre um e outro, para o pessoal entender e buscar o seu dinheiro no local certo? Porque tem a Caixa Econômica, tem o Banco do Brasil, como é que funciona tudo isso? Olá, primeira coisa, o PIS, ele é recebido por aqueles funcionários que trabalham no setor privado. O PASEP recebe para aqueles funcionários que trabalham no setor público, independente de ser pela CLT ou ser pelo regime estatutário. Um recebe no Banco do Brasil, que é o PASEP, e o PIS recebe pela Caixa. Joia! Começaram aí os pagamentos agora, no dia 8, o que a gente chama, é conhecido como abono salarial para esses trabalhadores. Agora a gente estava conversando e uma dúvida que as pessoas ficam é, quem tem direito a esse valor e como é que faz o cálculo? Eu sei que é a partir de R$ 101,00 e até o valor do salário mínimo, que está hoje em R$ 1.212,00. Mas como é que faz a conta? É só relativo a esse valor para quem trabalhou no ano de 2020, é isso mesmo, doutor? Correto. O chamado ano base é 2020. Então, quais são os requisitos para receber o PIS ou PASEP? Esteja cadastrado no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos, ter recebido de empregador pessoa jurídica, em média, até 2 salários mínimos em 2020, ter trabalhado com carteira assinada ou ser investido no cargo público, até 30 dias, ter trabalhado com 30 dias no ano de 2020, ressaltando que, se trabalhou acima de 15 dias no ano de 2020, já é contabilizado como mês cheio. Ou seja, se trabalhou 16 dias, já é considerado como 30 dias trabalhados para receber o PIS ou PASEP. Como é feito o cálculo? Se trabalhou apenas um mês, recebe o valor de R$ 101,00, que equivale ao valor do salário mínimo vigente, que é o R$ 1.212,00, dividido por 12. Para saber quanto vai receber, basta calcular. Se trabalhou um mês, R$ 101,00. Se trabalhou dois meses, R$ 101,00 vezes 2,00. E aí, decisivamente, até os 12 meses e alcançar o valor de R$ 1.212,00. João, a doutora estava verificando que quem tem conta na Caixa, quem tem aquele cartão cidadão, o depósito desse valor é automático. É verdade? E se o dinheiro não caiu, o que é que a pessoa deve fazer? Isso. Quem tem conta na Caixa, para o caso do PIS, e quem tem conta no Banco do Brasil, para o caso do PASEP, haverá transferência automática, de acordo com o calendário de pagamento. E quem tem um cartão cidadão, chegou na dada que tiver disponível, também pode fazer o saque. Quem tiver também o aplicativo Caixa Tem, na poupança digital, ocorre da mesma forma. E aquelas outras pessoas que, porventura, tenham o cadastro no BB, podem diretamente solicitar a transferência para uma conta de outro banco. Então, são dessa forma de recebimento. Doutor Elidicione Rocha de Souza, advogado, especialista em direito do trabalho, também direito previdenciário, que está aqui com a gente hoje no nosso Alba Notícias, tirando essas dúvidas sobre o PIS e o PASEP. Eu queria tirar outra dúvida. Existe calendário diferente para quem é militar, para quem é servidor público, para quem trabalha em empresa privada? Calendário de pagamento, eu digo? São dois tipos, são dois calendários distintos. O calendário do PIS, ele vai de acordo com o mês de nascimento, de janeiro a dezembro, iniciando-se em 8 de fevereiro, o pagamento, até 31 de março. Já o PASEP é pelo número de inscrição, o final do número de inscrição, de 0 a 9, iniciando em 15 de fevereiro até 24 de março. A diferença é que os militares, no caso do PASEP, recebem, não abençam esse calendário, já fica disponível imediatamente. E algumas pessoas que residem nos municípios que foram afetados pelas enchentes em Minas Gerais e na Bahia, também não precisam aguardar esse calendário. No primeiro dia do PASEP e no primeiro dia do calendário de pagamento do PIS, podem realizar esse levantamento. Exatamente, já ia lhe perguntar sobre isso, se teria alguma diferença para os municípios da Bahia e de Minas que foram atingidos. Quero te agradecer, foi ótima a entrevista, muito esclarecedora, tenho certeza que o pessoal que está em casa ficou muito satisfeito, tirou as dúvidas, tinha gente que não sabia nem qual era a diferença, PIS, PASEP, por que é diferente, é igual, ficou muito claro. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos na sequência falar, porque é importante, né gente, falar em dinheiro, ele que está tão difícil para a gente conseguir, para a gente economizar, para a gente juntar dinheiro, não é verdade? É preciso estar atento para não deixar que ele escape das suas mãos ou da sua conta bancária. Sabe por que eu estou falando isso? Porque com o surgimento do PIX, o tão falado PIX, ficou muito fácil, né? Transferir esses valores para pagar, para receber um produto ou um serviço, é uma modalidade que rapidamente tornou o segundo meio de pagamento mais utilizado do país, perdendo apenas para o dinheiro em espécie. É verdade. E olha, quero chamar a sua atenção, porque essa transação bancária, que a gente realiza aí em poucos segundos, também oferece riscos. Você está atento? Por isso, abra bem os olhos, porque antigos e novos golpes não param de acontecer. Veja só. Por ser uma forma fácil e instantânea de transferências financeiras, o PIX facilitou a vida dos usuários. Mas é exatamente essa agilidade de realizar negócios que está fazendo a ferramenta ser um instrumento para golpes cibernéticos. Enquanto algumas dessas armadilhas são apenas uma adaptação de velhos truques, outras exploram as características próprias desse novo sistema de pagamento. Normalmente, quando o estereonatário, o golpista, ele faz contato com você, ele conta uma história bonita e lhe convence a fazer aquela transferência para uma terceira pessoa, ou o PIX, ou qualquer outra forma de transferência de dinheiro. Então, aí é que está o grande problema, né? E o ideal é que você confira antes realmente se o produto chegou, né? Para depois você fazer a transferência. O consumidor também deve ficar atento àquelas famosas promessas de recompensa. Quando os golpistas mandam mensagens ou ligam pedindo para o usuário fazer uma transferência via PIX para uma chave específica. Todas essas transações comerciais feitas através de aplicativos, né? Do WhatsApp, do Instagram, do próprio Facebook, é interessante que a pessoa faça qualquer espécie de transferência, PIX ou depósito para a pessoa que está negociando, e não para uma terceira pessoa. Esse tipo de crime é considerado um estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal. Eles representam grande parte das ocorrências registradas na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Vitória da Conquista. A pena para o crime é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Consegui o máximo de dados possível em relação ao golpista e vi registrar a ocorrência para que a gente possa ouvi-la e encaminhar o expediente lá para o local onde ele reside. A gente procura a identificação dele através do InfoSeg e possa indiciá-lo aí por estelionato. Pois bem, fiquem atentos, tá? Agora a gente vai falar sobre uma notícia da área de telefonia. O Conselho Administrativo da Defesa Econômica, o CAD, aprovou ontem a venda da rede de telefonia móvel da Oi para o grupo formado pela Claro, Tim e Vivo. A Oi vendeu sua operação de telefonia móvel para pagar dívidas que ao todo somam 65 bilhões de reais. Atenção, os DDDs dos baianos ficam assim agora. A Claro assume os códigos de áreas 71 e 74, já a Tim fica com os códigos 73 e 75. No próximo bloco, nós vamos atualizar os dados sobre a Covid aqui no nosso estado e você vai saber se estamos próximos ou não de um platô com o número de casos ativos da doença. Tem também o nosso Momento do Esporte com a agenda de jogos do final de semana e, claro, as dicas da nossa agenda cultural para você se divertir pagando pouco. O intervalo é rapidinho, Alba Notícias volta já. Olá, estamos de volta com o nosso Alba Notícias. E para começar este bloco, a gente vai trazer para você que está em casa os números da Covid aqui no estado. A gente está ouvindo falar deste platô, do crescimento, do número de casos. Você já se vacinou? Vamos com a gente conferir a ocupação dos leitos? Enfermaria adulto, como é que está hoje? A gente tem 784 leitos disponíveis e agora estamos com 436 leitos ocupados, o que representa aqui uma taxa de ocupação de 56%. Enfermaria pediátrica, total 90, 55 leitos ocupados, 61% de ocupação. Esse número aqui a gente não vê uma mudança já há alguns dias. Passando um pouquinho agora para a ocupação da UTI adulto, a gente tem um total de 610, 452 leitos ocupados. Cresceu 1% de ontem para hoje, tá? Ontem estava 73, hoje 74% de ocupação. E passeando um pouquinho para a UTI pediátrica, total 44 leitos, 35 ocupados. Então, foi determinante este aumento de leitos de UTI pediátrica, porque a gente vê aqui, de fato, uma maior necessidade de crianças ocupando os leitos de UTI. É importante a gente falar aqui que quando a pessoa tem o quadro agravado, o número de dias na UTI muitas vezes passam de 10 dias, gente. Então, vamos ter todo o cuidado, vamos levar os filhos para a vacinação. Você que está em casa, que ainda não completou o calendário vacinal, é bom ficar atento. E é de acordo com o último boletim epidemiológico, que foi, inclusive, divulgado pela CESAB, que a Bahia registrava aí no início desta quinta-feira, 28.289 casos ativos de Covid. Quase 5 mil a menos do que o registrado no último domingo. Existe uma redução de casos ativos. Isso, sim, é um bom sinal. Quer dizer que o número de contaminados pelo coronavírus pode, sim, estar caindo, baseado aí neste fato. Baseado no quadro, a gente vê que este número de ativos, mesmo reduzindo, não tem se agravado tanto, né? Se a gente levar em consideração, o destaque maior tem sido para UTI pediátrica. E baseado neste fato, o governador Rui Costa acredita, então, que já podemos estar vivendo um possível efeito platô, um momento de estabilidade de casos de Covid. A repórter Patrícia Oliveira tem pra gente os detalhes. Pois é, a palavra platô foi utilizada pelo governador Rui Costa fazendo referência, né? A estabilização, a diminuição de casos e mortes por Covid-19. Mas para saber detalhes e saber se, afinal, a pandemia acabou, não acabou, como é que está a situação da pandemia aqui na Bahia, a gente vai conversar com Márcia São Pedro, diretora da Vigilância Epidemiológica da CESAP. Márcia, como é que está? O que significa, na verdade, vamos abrir assim, essa palavra platô, o que o governador Rui Costa quis dizer com essa palavra? Essa palavra platô está referindo que o número de leitos das hospitalizações, ela tem mantido, ou seja, não temos tido aumento desse número de leitos. Isso em virtude de quê? É importante lembrar que ainda estamos no meio da pandemia, a pandemia está em curso, temos sim um aumento do número de casos. Nos últimos sete dias, a nossa média de casos ativos está em 20 mil casos, então significa que é uma média alta, elevada, então a gente tem transmissão. Mas a grande questão é que, apesar da Ômicro, que é a variante que hoje está circulando na Bahia, tem uma capacidade, uma velocidade de transmissão elevada, ela tem uma baixa severidade. O que é isso? Ela leva os casos a complicar muito menos, mas isso se deve ao número de pessoas imunizadas que temos hoje no nosso Estado. Então, hoje sim, nós temos um aumento dos casos positivos, a positividade do LACEN está em uma média de 69% de positividade. Nesse momento em que esses casos são positivos, as pessoas estão adoecendo, mas elas não estão agravando. Se elas não agravam, consequentemente, eu não tenho uma procura por leitos. Então, ele vem mantendo aquele nível do que ocorreu no momento da segunda onda, onde houve um declínio, que a gente reduziu, mas mantivemos ainda um platô naquele período, um platô elevado, mas era um nível menor de leitos. E é isso que está acontecendo nesse momento. Ou seja, a gente não vamos afrouxar, a pandemia não acabou, os números continuam caindo e que continuem, mas a pandemia está aí, a gente tem que se cuidar, não é isso, Márcia? Precisamos nos cuidar, sim. O uso de máscara, o distanciamento, a não aglomeração, a higienização das mãos é extremamente importante, mas muito aliado a isso, é extremamente importante que as pessoas busquem as unidades de saúde e completem o seu esquema vacinal, porque o esquema incompleto, isso sim, aumenta a transmissibilidade. Então, hoje nós temos 78% de pessoas que completaram o seu esquema vacinal, ainda é muito pequeno, mas temos um número elevado de pessoas que ainda não retornaram para completar o seu esquema ou tomar a sua dose de reforço. Então, nesse momento, o avanço na vacinação é extremamente importante, a busca pelos postos de saúde e a vacinação das crianças. Obrigada, Márcia. Então, é isso mesmo, como a Márcia falou, vá, procure um posto, se imunize, tome sua vacina, continue usando a máscara, higienize as suas mãos. Patrícia Oliveira, para a TV Alba. Muito obrigada, Patrícia, Márcia. Que bom, né, que logo possamos aqui estar falando em uma redução significativa de casos e, quem sabe, em breve, anunciar aqui para vocês o fim da pandemia. Vamos agora falar de esporte. Você que está em casa, topa entrar nessa com a gente? Roda a vinheta. Leonardo Costa é o homem do esporte aqui da nossa TV Alba, ele que leva para você que está em casa as novidades do universo esportivo. Tem jogos esse final de semana, Léo? Como é que vai ser? Tudo jóia? Boa noite, minha parceira. Boa noite, pessoal de casa. É isso mesmo, tem jogos no fim de semana e teve jogos ontem, né? E a gente já abre a lição de hoje falando de futebol. Ontem ocorreram duas partidas pela quinta rodada do Campeonato Baiano de 2022. Adianto que os torcedores não ficaram muito satisfeitos. Vamos ver. Na Arena Funtinova, o confronto foi entre Bahia e Barcelona de Ilhéus. O lateral Arnold do time visitante carimbou o único gol da partida aos 30 minutos do primeiro tempo e colocou a equipe Lince no G4 do Baianão. Em jogo emocionante no Carneirão, o Atlético de Alagoinhas abriu vantagem de 3 a 0 sobre o NIRB. Os gols iniciais foram de Miller, Dionísio e Jerry. Mas o time adversário buscou o empate com o Dax, o Biro e o Bádio, que fechou o empate no apagar das luzes, aos 50 minutos do segundo tempo. Que raça, hein? Jogos bons esses, né? Muita emoção. E voltando ao Bahia, vale dizer que a equipe tem o pior início de temporada no estadual desde 2013, minha gente. Com apenas 43% de aproveitamento. Enquanto isso, os times do interior vão se mostrando cada vez mais competitivos. Vamos ver como ficou a tabela de classificação após esses dois jogos, né? Já que o Ipense segue liderando, vem aí Atlético, que é o atual campeão dessa competição, está aqui em quarto lugar com apenas 7 pontos. Barcelona de Leos, com jogo de ontem, de 3 pontos a mais, né? Foi para 10 pontos. Na Lanterninha temos Juazeirense e Vitória da Conquista. E neste fim de semana ainda tem jogos pela quinta rodada do Baianão. Vamos ver agora essa agenda. A quinta rodada neste fim de semana, sábado, no Adalto Moraes, às 4 da tarde, tem Doce Mel e Juazeirense. No domingo, no Lomanto Júnior, também às 4 da tarde, tem Vitória e Vitória da Conquista. Segundo, eu trago todos os detalhes desses jogos. Por hoje é só, mas sábado tem o nosso Momento do Esporte a partir das 10h30 da manhã. Sugestões de pauta e críticas você já sabe. Manda uma mensagem no nosso Insta, arroba TV Alba, anota aí, está passando na tela, arroba TV Alba. Eu aguardo vocês, aguardo você também, viu Milena? Valeu, Léo. Estarei coladinha às 10h30 da manhã acompanhando o nosso Momento do Esporte. Muito obrigada pela sua participação, por essas notícias. Agora quero falar com você que está em casa sobre uma novidade. O governo da Bahia vai destinar mais de 100 milhões de reais aos municípios baianos para garantir o transporte escolar dos alunos da rede estadual e municipais que moram em áreas de difícil acesso. Vamos conferir agora essa e outras notícias no nosso Giro, direto da redação. É isso mesmo, Milena. Conforme a lei estadual, os recursos para aquisição dos transportes serão investidos em três parcelas, nos meses de maio, junho e setembro deste ano. Essa ação do governo estadual vai facilitar a vida dos estudantes que precisam se deslocar até o centro dos municípios para estudar. Agora uma notícia para os moradores de Lauro de Freitas. Por conta do aumento de casos da Covid-19 no município, a Prefeitura cancelou eventos públicos e atendimento presencial nas repartições até 17 de fevereiro. Já atividades como conferências, feiras de economia solidária e competições esportivas estão mantidas desde que tenham sido agendadas antes da publicação do decreto. E para finalizar o nosso DR de hoje, eu trago uma informação para você que mora no centro-norte da Bahia. O programa Saúde Sem Fronteiras, criado para rastrear câncer de mama, vai estar disponível no município de Senhor do Bonfim. O serviço será realizado até 18 de fevereiro na Praça Novo Progresso, que fica no centro da cidade. Outras informações nesse site que aparece aqui na tela. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Aila, pelas informações. E olha, pessoal, toda quinta você já sabe, né? A gente reúne dicas maravilhosas para você planejar um final de semana bem legal com uma programação divertida e de baixo custo. Vamos lá? Confira aí as dicas na nossa Agenda Cultural. As dicas da nossa Agenda Cultural este mês estão já no ritmo carnavalesco. E para começar e tirar o pé do chão, a dica vai para embarcar na Barca da Folia com o cantor Magari Lorde, que vai comandar a festa nesta quinta-feira na Praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho. E dividir o palco com os cantores Márcia Short e Dão Black. O evento, que começa às 8 horas da noite, tem entrada gratuita. Para os amantes do teatro, tem novidade também. Vai ter comédia na Gamboa, promovida pelos grupos Aquele Cortejo e Preto Básico. As apresentações serão realizadas de forma virtual e também presencial, de quinta até domingo. Os ingressos custam R$ 10,00 a meia entrada e R$ 20,00 para inteira. E estão à venda no site do Teatro Gamboa. A apresentação será por meio da plataforma virtual do teatro, com transmissão pelo canal do Gamboa no YouTube. Para aqueles que forem assistir na modalidade presencial, os ingressos custam R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia entrada. No sábado, a atração da vez é o cantor e compositor Luiz Caldas, veteranos de muitos sucessos. O artista vai fazer um show no Bloquinho, Praia do Forte, a partir das 5 horas da tarde. Lembrando que o evento será realizado na Praia do Forte. Para encerrar nossas dicas do fim de semana, vamos de mais música. A banda Som de Dois, formada pelo multi-instrumentista Adriano Magno e o violonista Pelo Menezes, é a atração deste domingo no bar Boteco do Caranguejo de Vilas. No repertório, as músicas mais tocadas do momento, bem no estilo banda de baile, da MPB ao pagode, passando pelas canções sertanejas e de sofrência. É neste domingo, a partir das 9 horas da noite. Um excelente fim de semana para você e se divirta com cuidado. Tchau! Quanto som bacana, né? Só escolher, se programar e aproveitar o final de semana com todo o cuidado. Obrigada, Patrícia, pelas dicas. Nosso Alba Notícias de hoje termina aqui. Para você acompanhar esta edição na íntegra, tem o nosso canal no YouTube. Vai lá no YouTube, coloca TV Alba e já se inscreve, tá? A reprise do AN acontece todos os dias, às 7 da manhã, aqui na TV. E você que está em casa ainda pode acompanhar toda a nossa programação e conteúdo através das redes sociais, no Facebook e também no Instagram da TV Alba. Acesse também o site oficial da Assembleia, al.ba.gov.br. Para você, um excelente final de noite. Amanhã, sexta-feira, tem um resumo do que foi notícia esta semana aqui na Assembleia Legislativa. Eu te encontro amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri